Sala tuti! É comigo para mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque é um assunto que muitos de vocês aí me pedem com bastante frequência que é a questão da naturalização por matrimônio. Então se você quer saber um pouco mais sobre isso, pega aí o seu caderninho e a sua caneta porque eu vou te trazer uma bomba de informações. Se vocês ouvirem um barulho aí no fundo são os meus vizinhos que estão numa obra interminável há mais de três anos eu acho, não termina nunca, uma barulheira, mas eu queria muito trazer esse vídeo para vocês, aliás eu precisava trazer esse vídeo para vocês porque na verdade vão ser uma série de vídeos todo passo a passo. Eu estou fazendo a minha naturalização por matrimônio e é por isso que só agora eu resolvi trazer esses vídeos, porque é uma coisa que eu estou vivenciando, então eu vou poder trazer para vocês as informações corretamente. Então, um dos modos de você obter a cidadania, né, para quem não é descendente de italiano que não pode fazer cidadania Iuri Sanguinis, é a naturalização por matrimônio. Também existem algumas outras maneiras de você adquirir a cidadania italiana, como por exemplo o tempo de residência, né, depois de dez anos morando aqui, mas eu sei que grande parte aí de quem me acompanha, né, ou é esposo ou esposa de algum cidadão italiano e vai querer, obviamente, fazer também a sua cidadania. Uma das primeiras coisas que eu acho muito importante falar, que é uma dúvida que eu recebo com bastante frequência, é em questão à cidadania brasileira quando você faz a sua italiana. Você não perde a sua cidadania brasileira. Essa é uma dúvida bastante frequente, né, como eu falei, e era uma dúvida inclusive minha também, mas eu tirei algumas dúvidas antes de fazer esse vídeo como uma pessoa que entende muito sobre o assunto, que é a Luana, do Luana Traduz, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, eu comentei com ela que eu traria, né, o arroba dela pra vocês, porque caso alguém precise de uma ajuda pra fazer a sua naturalização por matrimônio, encaminhar toda a documentação, tudo que é necessário, né, caso você não consiga fazer aí sozinho, a Luana trabalha com isso, ela faz assessoria pra essa parte de naturalização por matrimônio, então eu deixo aqui o contato dela, caso você precise, aconselho você a contatar ela. Então vou repetir mais uma vez aqui, que é pra deixar claro na cabecinha de vocês, né, a sua cidadania brasileira é sua por direito de nascimento, então não, fazendo a cidadania italiana, você não perde a cidadania brasileira. E quando é que um cônjuge de um cidadão italiano pode pedir a sua naturalização por matrimônio? Depende se você mora no Brasil ou se você mora na Itália, os tempos são diferentes. Se você mora no estrangeiro, no Brasil, por exemplo, você pode dar entrada no seu processo de naturalização por matrimônio depois de 3 anos de casamento, com filhos esse tempo cai pela metade, ou seja, um ano e meio. Já se você mora na Itália, você pode pedir a sua naturalização, dar entrada no processo, né, porque lembrando que esse é um processo que demora anos pra ser concluído, mas você pode dar aí a entrada, a entrega dos documentos depois de 2 anos de residência na Itália e depois de 2 anos de casamento. Então por mais que você, um exemplo, tá, que foi uma dúvida que eu tinha também e que eu tirei com a Luana, que entende do assunto. Vamos supor que eu more aqui na Itália já há mais de 2 anos, porque eu trabalhava aqui, eu tinha um permesso de trabalho, um permesso de estudos, algum tipo de imperverso, então eu tinha residência na Itália já há mais de 2 anos, mas eu casei com um cidadão italiano há pouco tempo, há poucos meses. Eu não posso ainda pedir a naturalização, eu preciso completar também 2 anos de casamento. E neste caso, assim como pra quem mora no estrangeiro, se você tem filhos, esse tempo cai pela metade, então passaria a ser há 1 ano. E um detalhe aí super importante pra quem mora no estrangeiro, no Brasil ou em qualquer outro país, é que o italiano tem que estar inscrito no AIRI, pra que esse tempo de casamento, né, seja de 3 anos, enfim, pra que você possa dar entrada no seu processo, o italiano tem que estar inscrito no AIRI. E agora então vamos falar dos requisitos pra você poder dar entrada no seu processo de naturalização por matrimônio. Então tendo aí, né, o tempo de casamento, e no caso de quem mora na Itália, também o tempo de residência na Itália, você também vai precisar passar numa prova de B1, é uma prova de nível de conhecimento de língua italiana B1, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, no final do vídeo. E você também precisa apresentar a sua ausência de condenações criminais, não apenas no Brasil, mas também em outros países que você tenha morado. Então caso você esteja aí dentro de todos os requisitos que você precisa pra poder dar entrada no seu processo de naturalização, você vai pegar todos os seus documentos e vai preencher um formulário online. A partir disso, o seu processo pode levar alguns anos. Esse período aumentou aí, o Salvini, né, aumentou esse período, se eu não me engano, são 3 ou 4 anos, não tenho 100% de certeza agora, mas é um processo que demora alguns anos. Então uma coisa que eu acho interessante também de falar em relação ao seu permesso de sojourno, porque se você mora na Itália, né, e você vai encaminhar aí o seu pedido de cidadania italiana, com certeza você tem um permesso de sojourno pra estar vivendo legalmente aqui no país da Vota. E se o seu permesso vencer durante este tempo que o seu processo tá correndo, né, tá ali esperando ser avaliado pra ser provado ou rejeitado, porque lembrando que também pode ser rejeitado, se o seu permesso vencer neste período, você precisa sim renovar o seu permesso. Então não é porque você já deu entrada, né, na sua solicitação de naturalização, que você não precisa mais renovar o seu permesso. Em relação aos documentos que você vai precisar pra preencher esse formulário e também pra anexar eles, né, nesse formulário que você vai fazer tudo online, são seus documentos pessoais, basicamente, né, além de alguns outros. Você vai precisar do seu passaporte brasileiro, então ele também tem que estar válido, né, com data de validade não vencida. Você também vai precisar da sua certidão de nascimento em breve relato, não precisa ser uma certidão de nascimento em inteiro teor, como no caso de quem tá fazendo o processo de cidadania Iuris Sanguínes, né, que tem que apresentar todos os documentos em inteiro teor. Neste caso não precisa, uma breve relato é mais do que suficiente, até porque você vai precisar também fazer a tradução e o apostilamento. Então quanto mais informações tiver no documento, mais caro você vai pagar, né. Você também vai precisar da sua certidão de antecedentes penais, que você vai pegar online no site da Polícia Federal, e essa certidão você consegue autenticar ela também no site, né, e você também vai precisar traduzir e apostilar. Uma informação importante é que a certidão tem que ter no máximo 90 dias aí de emissão na data que você for anexar os seus documentos, né, quando você estiver preenchendo o formulário. Então deixa pra pegar essa certidão nos últimos dias, o mais perto possível de quando você for iniciar o seu processo. O seu permesso de sojourno válido, né, como eu falei anteriormente, caso você já tenha encaminhado aí a renovação do permesso e ela ainda não tenha chego, você vai entregar o seu permesso já vencido e aquele canhotinho, né, a comprovação de que você já está encaminhando a renovação do seu permesso. Assim como a sua carta de identidade e o Códice Fiscale também vão ser necessários. E você também vai precisar do seu histórico de residência aqui na Itália. Então é a data que você teve a sua primeira residência confirmada, e se você morou em mais de uma cidade quando foi, né, que você mudou, enfim, um histórico realmente da sua residência aqui na Itália. Esse histórico você consegue pedir no próprio comum. Bom, essa é a lista dos documentos necessários que eu encontrei, né, na internet enquanto fazia essas pesquisas pra esse vídeo. Porém, como eu falei, eu vou começar agora o meu processo de naturalização. Então vai ter mais de um vídeo, vão ser alguns vídeos que eu vou produzir, né, sobre esse tema. E aí conforme eu for fazendo todo o passo a passo, eu vou trazendo um novo vídeo com as informações certinhas. A minha ideia é fazer um vídeo no dia que eu for preencher o formulário online e anexar os documentos. Eu vou fazer um vídeo mostrando ali pra vocês mesmo ao vivo, né. Então conforme eu for preenchendo, eu vou mostrando pra vocês a tela do computador e tal. Então se você não me segue ainda aqui no canal e tem interesse nesse assunto, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve, porque vai ter vários vídeos sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você vai ter aí todas as informações que você precisa. E que você vai gostar. E você vai gostar, desculpa. E aí você pode estar se perguntando, mas Stephanie, e a certidão de casamento? Eu não preciso apresentar a certidão de casamento, já que eu estou pedindo a naturalização por matrimônio? E a resposta é não. Você não precisa apresentar a certidão de casamento, porque ela já é transcrita em um comune na Itália. Então eles já vão ter essas informações sobre você assim que você botar os seus dados pessoais lá. Oh, que legal! E quanto custa o processo de naturalização por matrimônio? O processo em si, o que você tem que pagar ali pro processo, são 250 euros, mais uma marca da Bolo de 16 euros. Porém, lembrando que você precisa fazer a prova B1, você precisa ter um certificado de conhecimento em língua italiana B1 ou mais, e essa prova custa geralmente em torno de 120 euros. E aí, se você está se perguntando se você pode ser negado, se você pode ter esse pedido de naturalização por matrimônio negado, a resposta é sim, você pode, mas é muito difícil. Geralmente, os casos em que são negados são os casos que têm aí um divórcio no meio do processo. Então, se o processo seu está correndo, né, está em um ano, dois anos, enfim, você está aguardando uma resposta e você tem um divórcio já oficializado, né, já no papel, sim, você pode ter a sua naturalização negada, a não ser que tenha filhos envolvidos. Quando tem filhos, muito provavelmente você vai ser aprovado, né, pela questão da criança, mas caso não tenha filhos, pode ser que seja rejeitado. Depois de fazer a sua demanda online, então, você vai receber um numerozinho e com este número você consegue acompanhar sempre no site. Quando você for aprovado, vai vir lá, né, no site que você foi aprovado, você também vai receber uma carta em casa e, se eu não me engano, também um telefonema. E aí você tem que ir até o comune na data que eles vão te agendar, né, e lá você vai fazer um pequeno juramento e vai assinar e, a partir daí, você se torna um cidadão italiano. Então, acho que eu passei as principais informações, né, sobre a naturalização para o matrimônio. Como eu falei, é um processo que eu vou dar entrada agora, então vai ter vários vídeos falando sobre esse assunto. E o próximo vídeo vai ser sobre a prova B1, que eu vou fazer no dia 23 de fevereiro agora. Então, eu convidei uma pessoa que entende muito do assunto para vir fazer um vídeo comigo. E eu vou postar esse vídeo no domingo, dia 20 de fevereiro. E essa pessoa é a Clícia, do Cellifatili, também vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Ela dá cursos preparatórios para você fazer aí a prova de B1. Então, ela é muito entendida no assunto, né, principalmente do Cellifatili, que é uma das provas. Mas, enfim, a gente explica tudo isso no próximo vídeo que eu vou postar. Então, caso você também esteja se preparando, né, para fazer a sua prova B1, te aconselho muito a assistir esse vídeo, porque ele é um vídeo, assim, com esse de hoje, repleto de informações maravilhosas aí, que eu tenho certeza que vão te ajudar. E no vídeo de hoje era isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!